Auto Shopping Internacional Guarulhos é aqui que você vai comprar o teu carro com todo conforto. É na rodovia Dutra, no quilômetro 225, sentido Rio de Janeiro, a 5 minutinhos da Marginal TT. São mais de 1.500 ofertas, mais de 20 lojistas pra você. Olha só o primeiro pintando, é a Horizon Car, que já tem uma Santa Fe 4x4 2.7 V6, esse carro. E é 2008, olha como tá linda, gente. O preço dela era 58 mil, agora você paga 54,990. Anote o telefone 2221 2777. Clean Caldo tá chegando com Sandero 2011, lindo, tá completo esse carro de 24,5 por 23 mil reais. O telefone 2414 3942, esse carro é Flex. De cara, Space Fox Cross 1.6 Mecânica Flex 2012, completo de 41 mil por 38,990 reais. O telefone 2423 6611, agora vamos ao piso superior. É aqui que você encontra a D2, tem um Cruze LT, gente, 2012, esse carro completo de 61,5 por 53. 3 mil e 900 reais. E o telefone 2414 0874. Quero lembrar você da facilidade de chegar até aqui pela Marginal TT. São cinco minutinhos só. Já pegou a rodovia Presidente Dutra, quilômetro 225 sentido Rio de Janeiro. Já chegou aqui no Auto Shopping Internacional. Que tem o que, gente? Financeira, despachante, corretoras de seguro. Tem também perícia automotiva, praça de alimentação, lava rápido e muito mais. O telefone 2423 3000. E o site autoshoppinginternacional.com.br. Vem!